Ói seguidores da nené Hoje tô sofrendo a deção Entei no reino das roupas limpa pra me esconder da buna Mãe ela me assal, inferno Eu não preciso de permissão pra fazer nada Se eu tô fidolenta, então você tá pode Vou ficar aqui mesmo, pode ir Não Se você não cabe, é que problema, céu Eu vou ficar aqui dentro Pianças, violência não leva a nada Só se a pessoa for a buna Aí tá liberado, moide E aí, e a roupa que tava limpa agora, fedorenta? A gola tá mais celosa ainda A loma de nené boguela Vai, sai, dessa eu viver minha vida aqui no reino das roupas limpas Quem sabe não descolo umas meia Buna, tô peidendo a paciência Vou fazer esse seque dentro Aí que lubei, quem ri pro último Tô ficando nenévosa Eita, tem mesmo umas roupas aqui Você tá entendendo? Você que não entendeu Vaza Vamos sair da máquina Socolo, me solta sua bloaca Tchau 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 Tchau